Durante a gestão do senhor, a polícia uma hora usava bala de borracha para conter manifestação, outra hora deixou de usar bala de borracha, uma hora foi acusada de usar força excessiva, outra hora foi acusada de omissão. Afinal de contas, o que o senhor acha que a polícia, como é que a polícia deve tratar essas manifestações, governador? Primeiro, eu acho que a gente precisa parar de falar mal da polícia. Acho que a primeira coisa, a polícia tem agido com absoluto profissionalismo, absoluto profissionalismo. Esse é um fato importante. Qual a orientação? Garantir o direito de manifestação, a integridade dos manifestantes. Isso é sagrado e essa é a regra. Agora, vandalismo, depredação, pessoas que se escondem através de máscara para destruir patrimônio público e privado, aí não. Isso é intolerável. Pedro, eu vou aproveitar e reforçar os nossos espectadores. A gente tem recebido perguntas pelo Twitter e você pode mandar as suas perguntas pela entrevista, hashtag entrevistasestadão. E uma delas chegou aqui, Bioníssima, falando do assunto da polícia. O senhor colocou, temos que parar de falar mal da polícia, mas não podemos ignorar quando agentes deixam de cumprir a lei. Agentes da lei deixam de cumprir a lei. Bioníssima pergunta, com casos em que a polícia é acusada de agir com brutalidade, principalmente contra a população negra ou população pobre, o que é preciso fazer para evitar essa situação? O que a gestão do senhor fez para diminuir os casos de abuso policial? Olha, queria dizer ao internauta, primeiro, preparação dos policiais. Policiais são preparados, têm aula, orientação de respeito aos direitos humanos e respeito às pessoas. Aliás, nós temos a menor letalidade do país, a menor letalidade do país, São Paulo. E uma grande corregedoria, nós temos 120 mil policiais. Então, se alguém comete um abuso, ele vai ser punido. Mas é a minoria e a corregedoria é extremamente atuante. Eu sei porque as demissões, inclusive, são feitas pelo governador e é impressionante o número de policiais que saem da corporação e respondem civil e criminalmente. O caso dos jornalistas que foram agredidos pela polícia, teve uma técnica que ficou cego, foram apurados. Como é que está o andamento disso? Posso verificar. Todos os casos são apurados. Todos, todos os casos. Então, qualquer abuso que ocorra, eles são apurados.